e Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz e Castrilon Autopeças Qualidade Original Preço Sem Igual Olá Olá, bom dia Sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças a bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela sua TV Mais, TV Cultura Canal 17.1 Agradeço desde já a sua companhia E o carinho da sua audiência Conosco todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã Trazendo os amigos da música sertaneja Do nosso estado de Mato Grosso E quando possível também Do Brasil Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira Das 5 às 7 horas da manhã Pela Metrópole FM Em 105,9 MHz Uma rádio comunitária Atendendo a região central de Cuiabá Nosso muito obrigado Em 105,9 Mas você pode estar baixando O aplicativo Metrópole FM Cuiabá E nos acompanhando por onde você estiver Tendo acesso à internet Muito fácil e muito simples Metrópole FM Cuiabá Icone Laranjado É gratuito Não precisa de fone de ouvido E você nos acompanha por onde você estiver Bom, e aqui estamos novamente Para mais uma edição do nosso programa Convido vocês a estar conhecendo aí a nossa história O nosso trabalho Acesse lá www.programacafecaipira.com.br E por lá interagindo conosco Através do nosso mural de recados E através das nossas principais redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Skype Pesquisando o programa Café Caipira Sejam realmente todos Eu disse todos muito bem-vindos Ah, quem que eu estou trazendo hoje? Ah, hoje eu estou trazendo visita Eu não sei se eles são de casa Mas são de fora Ou são de fora, mas são de casa Não, eu estou brincando Eles estão fazendo bastante oi para fora Já com um projeto muito bacana A gente vai estar falando sobre esse projeto Estou falando dos meus amigos Zé, Ricardo e Matheus A gente vai estar no bate-papo Está acertando o nome? Zé, Matheus e Ricardo Zé, Ricardo e Matheus Zé, Matheus e Ricardo Tá bom, então Que assim seja O senhor falou Está falado E piriri e pororó A gente vai fazer um breve intervalo Voltamos em dois minutinhos Não sai daí Volto já Naquele momento especial para um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz Seu Castro já aprendeu Radiador, lona de freio, para-lamas, bateria Tudo o que o seu carro e a sua frota precisam Tem na Castrilom E não adianta chorar pela peça de segunda linha Seu Castro já avisou Na Castrilom não tem erro Procedência, qualidade, segurança e preço baixo é só aqui Escuta quem entende Castrilom 40 anos Vendendo com qualidade original E preço sem igual É isso aí Estamos de volta rapidamente No nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia O carinho da audiência Eu tenho que olhar aqui Porque o amigo do Ou amigo ou inimigo do Do gordinho É esse botão aqui, né Apesar que hoje Eu não posso falar que eu estou emagrecendo Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Estamos aqui novamente Todos os sábados Das oito às nove da manhã Com o nosso programa Café Caipira Pela TV Mais TV Cultura Canal 17.1 E agradeço desde já A sua companhia O carinho da sua audiência Por rádio De segunda a sexta-feira Das cinco às sete da manhã Pela Metrópole FM Em cento e cinco vírgula nove megahertz Atendendo a região central de Cuiabá Baixo o aplicativo Metrópole FM Cuiabá E por onde você estiver Por esse mundão, velho Sem porteira De meu Deus Você nos acompanha Tendo acesso à internet Não precisa de fone de ouvido É um aplicativo gratuito E você nos acompanha Com uma qualidade de áudio fantástica E pode estar conectando Melhor de tudo Conectando aí na sua caixa de som Ou no Bluetooth Feito do seu carro E curtindo o melhor Da música sertaneja Melhor da música raiz E por aqui Trazendo os irmãos de arte Irmãos e irmãs de arte Da música sertaneja Do nosso estado de Mato Grosso E quando possível também Do Brasil Tá É Zé Ricardo e Matheus Matheus e Zé Ricardo Mas nesse caso aqui Tá Zé Ricardo e Matheus Na tela ali Né? Bom dia Bom dia Bom dia Cachorrão Bom demais Tá bom Mas vocês deviam Deixar Zé Ricardo e Matheus Tem algum problema de registro Ou não? Bom dia Porque já tá registrado Zé Matheus e Ricardo Foi feito o registro já Ah já Não vou mais mudar mais Eu quero mudar Ué Como é que faz? Curizada Bom dia Bom dia Satisfação ter vocês aqui no programa Viu? Nós que agradecemos aí O privilégio Eu encontrei que esse moço tomando café pelaí, 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 pelaí Já faz tempo já que ele vem combinando da gente O cafezinho gelado O cafezinho gelado Pra gente vir gravar o programa Mas é uma satisfação tê-los aqui Foi algo meio que rapidão, né? Meio que Mas eu acho que é assim que vale a pena, cara Assim que é bom E aí, Guizaco Como é que tá as coisas? Trabalhando? Correria? Graças a Deus Tá bom demais da conta, cara Os eventos voltou Voltou com força, né? Voltou com força Voltou com tudo aí Tu manda com violão E um torcilax Embaio do braço Que tá difícil Com o maior ritmo Preparável Como eu falo aqui direto Meu parceiro, cara Esse ano aqui Graças a Deus Deus abriu as portas E empurrou, né? Pra dentro Graças a Deus Eu acho que 2022 Vai ser um divisor de águas Pra gente que trabalha Música sertaneja Com o retorno dos eventos E com a questão da vacinação Também com a melhora A gente tá passando agora Novamente mais uma onda Mas essa onda vai Passar e vai baixar E com a vacinação As pessoas Vão ficando cada vez mais Vão falar saudáveis E resistentes A esse maldito vírus Que infelizmente Arrasou com várias famílias E se Deus quiser Muito em breve A gente vai estar livre Desse negócio Pelo menos Uma coisa mais branda, né? Pra gente poder seguir Nossa vida Entre aspas Pelo novo normal Bom, cruzado Eu vou falar, claro Da carreira de vocês Do projeto DVD Inclusive Vocês irão viajar Por agora E a honra De tê-los no programa Porque A concorrência é grande Mas eu sou Eu ia falar um palavrão Aqui, não pode Eu sou bom mesmo Claro, a gente vai Conversar do projeto De vocês Até foi de contato Mas vamos ouvir moda Começar De moda Simbora Pra recordar E matar a saudade Café Caipira Bruto demais, rapaz Vamos lá Com o que imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma transa plena Tudo que você me falou Dói no meu coração Sou cura cheia de sedução, ou doar minha vida Não dá pra descrever a emoção que eu senti com você E tudo que não pode ser, eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão A hora que você quiser, eu vou Beijo por beijos, beijos Sonho por sonho, sonho, sonho Cario por amor, paixão por paixão Beijo por beijos, beijos Sonho por sonho, sonho, sonho Cario por amor, paixão por paixão Pra recordar e matar saudade Com meu amigo cachorrão Café Caipira É nóis, Queiroz Bom, começou leve, que bom Geralmente o povo começa meio violento, lutando com a porteira Crivicidade logo cedo, sábado pela manhã Gente, muito obrigado a cada um de vocês Pela companhia, todos os finais de semana Nunca me canso de agradecer As emissoras no qual a gente tem os nossos horários Ninguém faz nada sozinho, com certeza E a liberdade de fazermos o nosso trabalho nas emissoras Nossa, muito obrigado aqui pela TV Mais E tanto aqui, pela TV Mais TV Cultura também Lá pela Metrópole FM Estamos aqui na ordem Estou falando da ordem Mas está no rodapé certinho o nome da dupla É Matheus e Zé Ricardo Aqui está Zé Ricardo e Matheus Mas enfim, gurizada, vamos conversar um pouquinho Vamos falar da carreira de vocês A gente tem essa É uma questão minha De trazer um convidado para o programa Até me torno repetitivo Enquanto a isso, você já esteve aqui no programa Com outro projeto Justamente para a gente ter tempo Tranquilo para conversarmos Da carreira Contar umas piadinhas também Falar bem dos outros Não fala mal, a gente só fala bem Histórias Como que surgiu a formação da dupla? Vocês já são amigos há muito tempo? Como é que é? Já estamos aí com sete anos de amizade Um ano de dupla Claro, não foi na igreja que se conheceram Deve ter sido algum churrasco Algum boteco aí Onde nos botecos? Tomando café Gelado Vamos lá Gente, eu tinha um projeto Que era duplo com meu irmão Ele tinha um outro projeto Com o parceiro dele Aí quando veio a pandemia Meu irmão parou de cantar Eu também tinha parado Eu fui morar para o Paraná Vou contar a história bonitinha Sim, claro Fui morar para o Paraná Com a minha mãe Minha mãe mora no Paraná Fiquei um ano para lá Voltei para cá ano passado Chegando de viagem Sem exagero nenhum Estava descendo do Uber Recebo uma ligação dele Falando E aí Fernando Que era meu nome Esse é meu apelido Meu nome é Cachorrão Cachorrão é o apelido E aí cara Está fazendo o que? Rapaz, estou chegando de viagem Por quê? Ele falou Não, estou cantando solo agora Aí Estou precisando de um parceiro Que toca as músicas aí Como você já sabe Toca esse mesmo ritmo aí Você não quer tocar aí Violão para mim Eu falei Toca e canta se quiser Então, bora montar a dupla Vai embora Na mesma hora já foi lá em casa Pegou eu Fomos tomar um café Para conversar melhor Montamos a dupla aí Graças a Deus Está dando tudo certo Nesse um ano de carreira E está dando tudo certo Literalmente mesmo Graças a Deus Graças a Deus Literalmente mesmo Eu fico muito feliz E esse ano de 2022 agora O ano passado já vinha bom para a gente E esse ano de 2022 agora Estou até arrepiando aqui para falar Deus abriu as portas E empurrou para dentro Um conselho de quem É mais velho de idade E mais velho profissionalmente É... Claro Vocês vão ouvir isso aí muito Né? Questão Não vou falar Humildade Pé do chão Não É sabedoria mesmo Sabedoria mesmo Para poder aproveitar a oportunidade Que está surgindo para vocês E claro E vocês estão a vida inteira Pela frente Artisticamente falando São muito jovens E aproveitam a oportunidade mesmo Porque eu acho que o cavalo arriado Não passa duas vezes mesmo não A gente já teve A gente já teve essa Essa satisfação do Entre aspas Do sucesso, né? Então a gente sabe Eu sei do que eu estou falando Mesmo Que para quem não sabe A gente já vem da praia da música Já passamos Muita boa coisa também A gente sabe Como que funciona o mercado E o mercado Ele não alisa não Ele é cruel Né? Você cair o tombo É doído Então Sucesso Trabalho Oportunidade para vocês Cuiabazão Não esqueça do Cuiabá Cuiabá é a casa de vocês Que nós amamos Né? Depois que inventaram Internet e avião Pode ter certeza Né? Esse negócio de mudar Vou mudar para Goiás Não vai não Filás Lá vocês são mais um Aqui vocês são Matheus e Zé Ricardo Lá vocês são mais um Né? Então vocês vão fazer O projeto lá Tem as coisas Para o projeto lá Mas a base Cuiabá com certeza Família Tudo é aqui Não esqueçam disso E rapaz Eu vou falar um negócio Que eu sempre falo Falo até para ele aqui Eu mesmo já Né? Eu trabalho com a moça Desde os 12 anos Sim Né? Aí desde os 14 Profissionalmente Eu já morei Eu comecei nessa idade Eu já estou com Vou fazer 46 anos de idade Tempo já também Entendi Eu já morei já no Pará Santarém Tucumã Já morei em Goiânia Passei um tempo em São Paulo Já também É Paraná agora Mas Você sabe muito bem Do que eu estou falando Mas o melhor lugar Cara De verdade mesmo Não é porque o programa Está passando em Cuiabá Aqui O povo vai ver pela internet Também para fora Mas para mim Me crê aqui A gente tem bons contatos Para fora E na verdade Tirando as participações Especiales de vez em quando Que aparece aqui Tem muito contato Para fora Não dá moral muito Para ficar aqui O programa inteiro Tem muito contato Para fora E a gente fala Para as pessoas Que proporcionalmente Cuiabá É sim o celeiro Da música sertaneja Porque gente O que tem de lugar Para você tocar Nesse Cuiabá De meu Deus Ainda está abrindo Mais uns três Só esse mês Eu não acho ruim não Porque a gente vem de show E aí as comissão Rola para o gordinho Aqui E está tudo certo Está ótimo E por falar nisso Rapaz Me veio aqui Um Um Meia cinco Nove Quem quiser contratar Ou já Dezenove da Luciana É que eu não lembro dela não Mas Manda mensagem Mas relaxa aí Vai estar no rodapé Aqui do vídeo E no próximo bloco Eu vou estar decoradinho Aqui não vai falar Mas pode falar de vocês Que eu vou colocar O número de vocês E o dela Quem chamar eu lá também Eu já mando Bacana Vamos lá Meia cinco Meia cinco Nove nove meia Oitenta Oito um Oito três Vou repetir Nove meia Oitenta Oito um Oito três Instagram é melhor né Instagram é melhor ainda Instagram é melhor ainda Melhor Zé Matheus e Ricardo Matheus com H Três y Quatro K Trio Ponto com Ponto 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 Chama lá Vamos ouvir mais um Bora Vamos lá Os brutos diferenciados Zé Matheus e Ricardo Ela Digo Terminando O Entre eu e ela E disse que encontro Outra pessoa Ela julgou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Nem cara Não há boa Como se o meu coração Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou Amigo E se em poucas palavras Por favor Entenda Seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como se o meu coração Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Eu tanto amei Ainda existe aqui comigo Tudo terra E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim E o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Os bruto falando de amor pra recordar Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou Comigo E se em poucas palavras Por favor Entenda Seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Ainda existe aqui comigo Tudo terra Ai eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Ai o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ai o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ai o amor que morreu dentro dela Ai o amor que morreu dentro dela Ai o amor que morreu dentro dela Zé Matheus e Ricardo Bom também Como a gente conversou um pouquinho demais Vou fazer um breve intervalo Voltamos em dois minutinhos Não sai daí Volto já Naquele momento especial pra um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz Seu Castro já aprendeu Radiador, lona de freio, para-lamas, bateria Tudo que o seu carro e a sua frota precisam Tem na Castrilom E não adianta chorar pela peça de segunda linha Seu Castro já avisou Na Castrilom não tem erro Procedência, qualidade, segurança e preço baixo É só aqui Escuta quem entende Castrilom 40 anos vendendo com qualidade original E preço sem igual É isso aí, estamos de volta Rapidamente nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua tão amável e tão honrosa audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mais, TV Cultura Defendendo a cultura no lugar certo Estamos em casa Agradeço a sua companhia O carinho da sua audiência conosco Todos os finais de semana Você nos rever Nos rever Nos rever Não, é nos rever Através do nosso site Através do nosso canal no Youtube Pelas principais redes sociais Acessando aí, conhecendo a nossa história Do nosso trabalho É só pesquisar o programa Café Caipira E estamos juntos e misturados Estou aqui com Matheus e Zé Ricardo Mas na sua tela está Zé Ricardo e Matheus Mas a ordem da ponte não altera o vetro Já dizia o grande poeta baiano Bom que aqui em Cuiabá O povo chama assim Todo mundo de Zé Zé e Jão Zé e Jão Mania Eu chamo ele de Zé Pra, né pessoal A gente É da época da Cuiabana FM A Cuiabana virou o Mega E continuamos, né Quando Na verdade eu fazia o que eu faço hoje em televisão Fazia no rádio Nesse horário que o Mortadela faz Lá na Vila Real Que é o final da tarde Né A gente fazia um programa de música Mas depois comecei a fazer algumas entrevistas E acabou que eu não tive mais paz na minha vida Por conta disso, né Era muito, como vocês sabem A gente estava conversando no bloco anterior Graças a Deus Nosso mercado é riquíssimo de artistas Então sempre tinha A galera regional, nacional Sempre vinha pra entrevista Pra gente acabar batendo Nem é entrevista É um bate-papo, né E... E através da Mega Depois eu fui pra... Aliás, a Cuiabana virou Mega Eu fui pra madrugada E aí na madrugada não tem como, né Fazer entrevistas e tal E a gente está em televisão fazendo isso E é muito interessante, né Que a gente faz Dessas entrevistas e o bate-papo Através do programa de rádio Nesses bate-papos Eu peguei... Eu fiquei tendo esse traquejo, né Vou falar assim De comunicador Que fica mais à vontade Pra fazer o nosso bate-papo Aqui Tem hora que a gente fica aqui conversando Até esquece de estar gravando ali Estou tão à vontade Né E... Mas é muito bom ter vocês aqui Mas agradecer Mandar um beijo pra Luciana Não pode Você está doido Ela tem uma cara de brava, velho Luciana, um beijo pra você, querida Muito obrigado, viu Por ter entrado em contato Mandar um abraço Meu amigo Fabinho Fabinho Dantas Né Ele trabalhou conosco No começo do programa Café Caipira Ele era o nosso editor de vídeo E ele que passou o contato nosso Pra Luciana Como se eu não conhecesse Vossas excelências, né Mas... Fica valendo Obrigado, obrigado mesmo Falando em Luciana Vale lembrar aqui que Ela, juntamente com a LM Produções, né Sim Está fazendo uma seletiva aí Para os cantores, compositores Sim Vai ter o... Festival Internacional de La Cancion Concorrendo aí com 29 países Esse cara é um negócio internacional aí Então, pessoal, o que vai interesse Busca lá a LM Produções E o nome da... O número da Luciana vai estar aqui no rodapé Uhum O pessoal entra em contato lá aqui Está valendo, viu Bacana, interessante Vamos... Vamos ouvir moda? Bora Vamos ouvir o quê? Vocês podiam mandar aquela que vocês estavam fazendo no... Nos bastideiros aí Bastidor? Nos bastideiros aí Aquela do Breno Reimar com viola Simbora Para recordar É os grutos? Vamos ouvir Não faça nenhuma besteira Essa vez eu vim pra ficar Meu coração bateu mais forte Eu perdi aquela aposta De que não ia voltar Não faça nenhuma exigência Se você ainda gosta de mim Não faça nem comentário Eu já sei que é necessário ter você Pra ser feliz A sua ausência A sua ausência eu me perdi Na sofrerão Perdi até minha vontade Vem viver E descobri que a vida Não vale nada Sem você Eu nunca vou cansar de te dizer Eu nunca vou cansar de te dizer Minha vida é mais linda Eu nunca vou cansar de te dizer Eu nunca vou cansar de te dizer Não faça nenhuma exigência Se você ainda gosta de mim Não faça nenhum comentário Eu já sei que é necessário Ter você pra ser feliz Mas a sua ausência A sua ausência eu me perdi Na sofrerão Perdi até minha vontade Vem viver E descobri que a vida Não vale nada Sem você Eu te amo Eu te amo Eu nunca vou cansar de te dizer E a vida é mais linda E vou cuidar junto com você Eu te amo, eu te amo Eu nunca vou cansar de te dizer E a vida é mais linda E vou cuidar junto com você Rapaz, vem um filme na minha cabeça agora, velho Essa música tem uns 20 anos, 22 eu acho 22 Vamos dobrar pro Gaúcho, o Breno Rush É ele que é o culpado dessa moda aí, boa demais, né, cara? Moda bruta demais, não tá tomando a cachaça Não, tá cedo ainda Mas é sábado, né? A costela tá no fogo já Acorda, daqui a pouco começa É que vocês não dão pra ver aí, pessoal Que a gente tá gravando aqui Mas atrás da tela de vocês aí Do outro lado da tela Tem um freeze Uma geladeira Uma caixa de som fora a nossa E uma churrasqueira ali, é duas Tá cheirando, velho Apenas que não dá pra ir sentir o cheiro lá Chamando um abraço Meus irmãos Breno Reis e Marco Viola Um grande abraço aí, né? A gente tem uma história muito bacana aqui em Mato Grosso Na música sertaneja Então nossos irmãozão aí Um abraço, né? É, vamos lá Telefone de contato, né? Prometi De ter o telefone da Luciana Falarmos, né? Mas ele vai aparecer na tela, viu? Precisa ficar bravo com nós, não É O seu, né? 65 65 65 996 80 8183 65 80 65 96 80 8183 Instagram Vai tá aqui, né, gente? Matheus e Zé Matheus e Ricardo Zé Matheus e Ricardo, perdão Matheus Coagalável Isso aí, muito bem Vamos falar desse festival Puxa a cola Vamos falar do festival Senão nós vamos tomar Um tapa na orelha Senão puxa o pé, rapaz É, tem que passar um recado aí Da Luciana Tem um festival Vai haver um festival Importante aí Pra você que é cantor, né? Compositor Procura O espaço aí A gente vai tá falando do festival Pra você fazer a sua inscrição É um festival internacional, né? É uma seletiva, né? Festival internacional aí De La Cançon E ela é responsável Por esse festival Aqui, vamos dizer Vai ser realizado aonde? Esse festival é realizado, rapaz Fora do Brasil aí É? É Então entra lá Porque nós não sabemos daqui a não Eu também Passou de volta Passou de Varja Grande É fora do Brasil De Cuiabá É só dividir ali Chegando aqui na ponta Passou o corgão aqui do Aricá Já é exterior Já é E qual que é? Pode entrar em contato com a Luciana? Como é que é? Através da LM Produções Só a moçada Entrar lá no Instagram Digitar LM Produções Já vai tá Encontrando lá o Instagram Tá, bacana Vamos falar do trabalho de vocês Vocês vêm agora com Uma gravação Um DVD Vocês estiveram aí Recentemente, né? Fazendo aí Importantes participações Em shows aí pra fora Vamos falar um pouquinho Sobre isso Quem que vai puxar a fila aí? Zé, fala um pouquinho Vamos lá Então a gente Através da LM Produções A gente foi pra São Paulo Fazer um show com Zé Vaqueira e Xande Avião Sim Lá a gente conheceu O produtor da casa lá Gostou do trabalho Gostou do trabalho mesmo Falou Gostei de vocês Se vocês quiserem Qualquer coisa aqui Da casa de show Tá de porta aberta pra vocês E aí surgiu a ideia De gravar um DVD lá Né? Aí eles abriram a porta Pra gente gravar esse DVD lá Fizemos o banner Corremos atrás de patrocínios Aqui, né? No Mato Grosso, né? Porque a gente é artista daqui, né? Sim, claro A gente Até no bloco anterior Até frisamos sobre isso E é importante manter Essa raiz aqui Pode ir pro mundo Mas não esquece não Porque esse erro já Outros artistas já Fizeram esse erro Então não queria que Acontecesse isso com vocês É só isso E nisso Até citar aqui Você deu um conselho Lá no começo do programa Né? E toda a vida A gente seguiu Esses conselhos aqui Tanto eu Conheço o Ricardo Já há bom tempo Sei que ele é um Sim Pé no chão E um conselho Que me deram, cara Que a gente tem Nosso empresário hoje Graças a esses conselhos Que foi de nunca Fechar a porta Né? Pra ninguém Nunca Desfazer de ninguém Por mais que você Esteja certo E a pessoa esteja errada Sempre procura Manter a boa comunicação Né? E graças a isso Esse empresário nosso Hoje em dia Um amigo meu Já tem também Uns 8 anos De amizade Por aí Né? Que ele é dono Das faculdades Fabique Eu entrei em contato Com ele Falei A gente tá fazendo Esse evento Você não quer patrocinar Não? Aí ele falou Rapaz Interessante Rancou 50 anos Do bolso Vou fazer o DVD Se vocês tem empresário Já Eu falei Não, nós estamos Por conta Estamos caindo em produções Estamos com o rapaz Lá de São Paulo Falei Não, se vocês quiserem Quero empresariar vocês Ah, outra coisa Aproveitar o gancho É Que no caso É até É bom Pra esclarecer Até pra galera Que tá começando agora É importante Passar esse tipo de informações Esses tipos de informações Porque a Luciana É a representante da dupla Ela vende a dupla Ela produz a dupla Enfim Ela tá agora entrando No projeto com vocês Diretamente Diretamente mesmo Sim É No caso Esse amigo seu Ele é um investidor Ele como empresário Investidor Então Aquela coisa do empresário De antigamente Que o empresário É aquele negócio Não, você não vai usar botas Você vai carçar um tênis Você pode Deixar esse chapéu Vai virar cabeludo Entendeu? Não é Antigamente Vai pintar o cabelo de verde É De verde É sucesso Tá na moda É bonito Não O empresário Empresário No sentido do termo Empresário É o investidor Que investe Pra teu retorno Financeiro Né Que com certeza Se Deus abençoar Você vai dar Vocês vão dar Esse retorno A eles O mercado Mudou bastante Muito 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 Tem um tempo pra cá Igual falou Eu creio que mudou pra melhor Cara Porque hoje em dia Assim Não é Tá fácil Profissionalização Consegui Falei Profissionalização Mas é verdade Que nem hoje em dia Cara Graças a Deus Dinâmico Dinâmico Trabalho E outra Pra você divulgar Seu trabalho Hoje com a internet Tá muito fácil Programas de TV Que nem Graças a Deus como o seu aqui, a gente recebe muito convite então isso aí vem, isso ajuda bastante, cara, a dupla, tem muito vou falar aqui porque eu conheço, tem muito artista aí que, ah, não vou gravar tal programa, não vou fazer isso, cara, grava porque, por mais que seja um programa, seja pequeno, né, que pra mim nem todos são pequenos mas no modo de dizer, tudo isso aí cara, você chega na casa de alguém o pessoal vai conhecer seu trabalho, independente de quem for, é mídia, né, cara, tudo é mídia e tudo isso ajuda, cara, ajuda ajuda muito mesmo eu falo pras pessoas, gurizada, sim hoje eu estou em rádio comunitária mas eu tô na melhor rádio comunitária de Cuiabá se não a de Mato Grosso, se não a do Centro-Oeste eu tô numa rádio comunitária, porque a rádio comunitária por questão de legislação, ela tem uma abrangência muito curta, né, de de frequência, né de rádio mas hoje a tecnologia, como a gente tava falando o aplicativo, o site né, como a gente tem bons contatos o WhatsApp, essas coisas o celular é muito dinâmico então, mas o pior pesadelo do comunicador é ficar fora do ar e o pior pesadelo do cantor é ficar fora do palco né, então é mesmo, é proporcional então assim, graças a Deus a gente tem o nosso trabalho de rádio mesmo eu não, eu me imagino sem fazer televisão, mas sem fazer rádio não tem como então, mentira, eu tô mentindo eu não, eu não me imagino hoje, ficar sem fazer o que eu faço né, se eu, se a gente sai né, não é o, é claro o caso, mas já aconteceu no ano de 2019 ficamos fora da televisão por um outro projeto né, que era um projeto político enfim, que não vem ao caso mas, fiquei fora mas eu não deixei de gravar os programas os programas foram ao ar pela internet e assim continuou então, desejo sorte, sucesso, trabalho que depende da gente, tamo junto sem esse cheiro de queimada vocês não tão sentindo aí mas vamos vamos ver moda mas sucesso, gurizada gravação do DVD vamos falar vai ser agora dia 19 de fevereiro em São Paulo em São Paulo qual que é o nome da casa? Novo Chapéu Brasil ela é considerada uma das maiores casas de show da América Latina casa lá é grande bacana, cara bacana mesmo, bacana bacana mesmo boa sorte, sucesso pra vocês lá, tá? vamos fazer a gravação lá no dia vai ter algumas participações vai ter um show lá junto com o Zaneto Cristiano sim vai estar fazendo um show no dia lá com a gente lá bacana essa parceria com o pessoal lá com essa turma também da época dos botecos antes de ontem mas depois eu conto vamos embora vamos embora vamos embora simbora então, viver sai do mato, weaco, hein? levanta do sofá e recua ele pode dançar o bairro do sofá opa, o sofá não na sala vai desejando vem com o bacarinho vem gente vem pior que nós reclamar pra que saio do fácil Bambi, arrede, vem pra cima boiadeiro mas pela noite você anda andando sem falar e tô falando reclamar pra que só bonito e o dinheiro ainda tá dando e a mulherada procurando e vem pra cima boiadeiro sai do mato, weaco, que foi é bravo não tô nem aí deixamos cachorro cunhado e firma no braço você não cair sai do mato, weaco, que foi é bravo não tô nem aí deixamos cachorro cunhado e firma no braço você não cair é os frutos diferenciados do mato grosso Zé Matheus e Ricardo no café caipira chama nós vai pelejando vem com o bacarinho vem gente vem pior que nós reclamar pra que saio do fácil Bambi, arrede, vem pra cima boiadeiro as peladas os que você anda andando sem falar e tô falando reclamar pra que sou bonito e o dinheiro ainda tá dando e a mulherada procurando vem pra cima boiadeiro sai do mato, weaco, que foi é bravo não tô nem aí deixamos cachorro cunhado e firma no braço você não cair sai do mato, weaco, que foi é bravo não tô nem aí deixamos cachorro cunhado e firma no braço você não cair naquele momento especial pra um café você não vai se deixar levar por qualquer marca escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais o café pantaneiro tem sabor único e marcante café pantaneiro o verdadeiramente raiz seu Castro já aprendeu radiador, lona de freio, para-lamas, bateria tudo o que o seu carro e a sua frota precisam tem na Castrilom e não adianta chorar pela peça de segunda linha seu Castro já avisou na Castrilom não tem erro procedência, qualidade, segurança e preço baixo é só aqui escuta quem entende Castrilom 40 anos vendendo com qualidade original e preço sem igual é isso aí estamos de volta rapidamente nosso intervalo comercial nosso muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua tão amável audiência esse é o nosso programa Café Caipira e o cuidado com o botão aqui porque na hora da edição só vede o vão obrigado gente obrigado eu quero agradecer ao Cezinha Gale mais uma vez de estar gravando aqui no ranchinho e muito obrigado por nos deixar muita vontade com os nossos convidados e agradecer mais uma vez agradecer mais uma vez as emissoras que a gente tem os nossos horários a TV Mais a direção da TV Mais mas tem dois caras na TV Mais que eu tenho que cuidar deles igual eu cuido igual eu cuido da minha sobrinha é Leonardo e Lima é os caras que põem na exibidora lá e vai vai Café Caipira abraço aí bom trabalho pra vocês cuida você é doido dá carinho tem que cuidar bem dos meus meninos da TV Mais então toda a equipe um abraço em especial esses dois caboclo que são parceiros também que são os nossos operadores que colocam o nosso programa no ar sessão Maguila gurizada tirando a Luciana que nós mandou um abraço até demais aqui família amigos pessoas que apoiam pode falar o nome de empresa não tá nada não aqui tá tudo certo beleza nós também queremos agradecer quem gosta quem não gosta quem não gosta também ajuda você sabe disso também falar rapaz esse cenário aqui é top demais gostei demais aqui do espaço parabéns show de bola o nosso patrocinador falar da abelha táxi aérea que tá dando um apoio imenso pra nós alô Fernandão aquele abraço pra você Carlos Miranda um dos maiores chefes de cozinha bruto demais rapaz e com esse homem eu vou acabar engordando eu acredito porque vai firme no projeto que eu acho que você vai conseguir tem que melhorar bom demais manda um abraço também pro Fabinho da Barbershop tem uma no Tijucá uma lá no lá no industriário e pras mulheres vocês nada vocês vão apanhar em casa e não vai ser culpa minha não vamos chegar na parte mais importante estação do Espeto também Juninho estação do Espeto Juninho aquele abraço Juninho lá de Tijucá manda um abraço pros paraguares lá do bairro Santa Laura sempre assiste o programa pedir pra mandar um abraço pra eles manda um abraço pra nossas mulheres que estão em casa mandar pra mim você manda eu não tenho mulher se vocês não mandar eu não vou ter culpa se vocês apanhar em casa será que eu mandei um abraço pras mulheres aí fica complicado né é bom aí é contigo jogador tem duas coisas que eu não aguento é correr e apanhar então não é comigo corta que dá fim vamos lá quem quiser contratar aí ó a dupla Matheus e Zé Ricardo e Zé Matheus tá difícil o rapaz Zé Matheus e Ricardo Zé Matheus e Ricardo é 659 9680 8183 tá 065 99680 8188 8183 Instagram vai tá aqui e o telefone da Luciana também eu falei errado é de propósito mesmo tá é só pra ver se você estava ligado mesmo agora só óbvio moda último bloco desse programa hein último bloco desse programa jamais o último bloco do programa mas vamos lá vamos ver o que ela chegou em mim e me falou assim hoje eu tô desejando eu perguntei o que ela me respondeu quero dançar vó beijando ela chegou em mim e me falou assim hoje eu tô desejando eu perguntei o que ela me respondeu quero dançar vó beijando hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela e foi a noite toda assim ela grudada em mim ó pra ser bom tem que ser raiz a melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando e foi a noite toda assim ela grudada em mim forró pra ser bom tem que ser raiz a melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando como é que é forró tem que dançar beijando se não for assim não dá certo ela chegou em mim e me falou assim hoje eu tô desejando eu perguntei o que ela me respondeu quero dançar forró beijando ela chegou em mim e me falou assim hoje eu tô desejando eu perguntei o que ela me respondeu quero dançar forró beijando hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela e foi a noite toda assim ela grudada em mim forró pra ser bom tem que ser raiz a melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando e foi a noite toda assim ela grudada em mim forró pra ser bom tem que ser raiz a melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando é dançar forró beijando é dançar forró beijando gostei desse trem legal interessante é bom né legal essa moda hein cara boa né boa tudo que adianta e gosta eu gostei é dançar forró forró deixa eu aproveitar um abraço meu querido amigo chapéu de couro grande chapéu de couro presidente da associação dos nordestinos aqui grande chapéu de couro um abraço pra você meu irmão tudo de bom viu mas olha que nós não encontram pra bater um papo tem um negócio de pandemia não tem esse negócio é meio que normal né fulano tá sumido né mas por que que tá sumido é por que será é por conta teve essa coisa da pandemia depois trabalho cada um vai cuidar da vida porque o boleto não para né pai só vai chegando né a hora que a porta vem você vai sair de casa a porta tá travada é só o carço deixa eu só mandar um abração até 10 a moçada da rádio Serra FM tocando nossa música lá pai bruto demais da onde? a locutora Serra FM daqui do Cospó ah aqui do meu amigo Moisés Franz Moisés Franz moça de melo beijo pra vocês bom demais bom de dentro de casa esse sábado nós sábado passado tivemos uma entrevista lá com a locutora Talita Fernanda sim o programa Serra Show rapaz bruto demais serra show abraço aí meus colegas comunicadores né das demais emissoras não só das rádios comunitárias mas as rádios comerciais também nossos irmãos um grande abraço a todos como a gente já começou né graças a Deus tivemos o privilégio de começar já na já numa rádio comercial num horário bacana né não viemos da base da rádio comunitária a gente faz o inverso fez o inverso mas muito pelo contrário a gente tem a humildade de realmente tratar os comunicadores com muito respeito e a gente é respeitado graças a Deus até por isso bacana aproveitando o embate manda um abraço também não pode faltar manda um abraço pro Celso Nogueira o grande Celso pro Regis da Sical aí parceiro nosso aí muito tempo já né sempre apoiando sim claro o grande Celso presidente e hoje enfim né depois de 980 mandatos como vice-presidente hoje é presidente do Sindicato Rural de Cuiabá a todos os amigos do Sindicato Rural quanto da Climate do Senar e todo mundo envolvido do Agro aí que a gente tem uma grande amizade aí um abraço a todos frisar mais uma vez telefone de contato 659 9680 8183 065 99680 8183 bacana legal quantas faixas vai ter o DVD o DVD ele vai ter 10 faixas 10 faixas legal bacana isso é interessante guarda o nome da gurizada aqui escuta o que eu tô falando vai mais uma agora vai ver o que agora vai atender um pedido dessa aqui veio de casa de casa que eu falo pessoal pediu lá no Instagram alguém falou de casa eu entendi que era mulher aí se não atender vamos lá não dá mais pra fingir não dá mais pra esconder não tem mais não tem mais o nosso amor não tem mais eu e você foi bom foi bom enquanto durou mas infelizmente a nossa história acabou lembrou o frasco do perfume qualquer amor derrubou terão ciúmes a mesma canta em que amamos hoje já não nos encontramos pra que sair batendo a porta sei o que passou já não importa sei o nosso caso já doeu só aí você já me esqueceu até pra recordar e matar saudade se é Matheus Ricardo café caipira bruto demais não dá mais pra fingir não dá mais pra esconder já não tem mais encanto o nosso amor não tem mais eu e você foi bom enquanto durou mas infelizmente a nossa história é catur lembrou o frasco do perfume qualquer amor virou ciúmes a mesma canta em que amamos hoje já não nos encontramos pra que sair batendo a porta se o que passou já já não importa se o nosso caso já morreu se o você já me esqueceu lembrou o frasco do perfume adeus Só aí o nosso caso já morreu Só aí você já me esqueceu Adeus Adeus Vocês acham que não ia falar hoje, né? Ô, yes! Não tem como não falar o yes Café Caipira, sem interesse Eu brinco lá na rádio Que o programa de rádio A gente toca as modas mais caipira, mais raiz Até pelo horário, o trabalho de rádio É um pouco mais diferenciado Nesse sentido, né? Aqui na TV a gente abre o leque Da música sertaneja em geral E lá eu brinco que Fazer o programa Café Caipira Sem ouvir moda, tinha um carreiro pardinho Eu ficava em casa E aqui na gravação nossa de TV A gente grava o programa Pode faltar eu Mas aquela garrafa ali, ó Não farta não E o meu, oi, yes, oi, yes Vamos falar rapidamente da gente Antes da gente despedir Falar mais uma vez A gravação do DVD de vocês Agora é dia 19 Dia 19 lá em São Paulo Como é que chama a casa lá? Isso Chapéu Brasil Novo Chapéu Brasil Novo Chapéu Brasil Novo Chapéu Brasil Dia 19 Boa sorte Obrigado Boa sorte, Deus abençoe Também pelo espaço aí Muito obrigado pela presença de vocês Infelizmente nosso tempo acabou São Pedro já está recolhendo a luz Já está escurecendo Mas eu quero agradecer Obrigado, gente Obrigado, bom trabalho A gente que agradece Sucesso Está sempre à disposição Beijo para a Luciana Luciano, beijo, tá? Nós que sempre nos agradecemos Estamos à disposição sempre aqui E aos seus colegas lá do escritório Também da Luciana Sucesso a eles também Valeu, Luciana Abraço Tamo junto É, obrigado E Deus abençoe Que tudo vai dar certo E realmente já está dando certo Amém Aproveita o cavalo Muita nele E quer sair disparado Daquilo na porteira Junta ele na unha Vambora Tá? E vamos falar mais uma vez Estefão de contato 65 99680 8183 065 99680 8183 Eu chamo a atenção Porque nós estamos No começo do ano Nós temos um ano inteiro De trabalho Graças a Deus Voltando aos eventos Aos poucos Estamos passando Nesse período agora Mais uma onda da covid Infelizmente Mas essa onda vai passar A gente vai Já está passando Já está passando Vamos vacinar É isso aí Vacina salva vidas Viu? Não vai em conversa Fiada dos outros não E fake news Nem nada Vacina salva vidas Vacina Isso é muito importante Eu já tomei 3 doses E por mim eu tomo 50 Eu não quero uma coisa Para você Eu tenho Vacina Mas de morrer Eu tenho pavor A gente fala assim Vacina é igual pinga Quanto mais dose Melhor Será? Eu não bebo pinga Mas vacina eu bebo Obrigado gente Gente muito obrigado A você pela companhia O carinho da sua audiência Semana que vem Aqui pela TV Mais TV Cultura O nosso programa Café Caipira E segunda-feira Cinco da manhã Pela Metrópole FM Aguardo vocês Em nossa audiência Com essa nossa história O nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Vai lá interagindo conosco Através do nosso mural de recados Através das nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Skype Pesquisando o programa Café Caipira Programa Café Caipira Entre em contato conosco A você que quer participar também aqui Igual ele Participando E vários artistas Que vem aqui participar conosco Só entrar em contato É o básico Curizada É cantar direitinho Tocar direitinho O resto é nóis E se espirrar a saúde também Obrigado gente Até semana que vem A gente vai encerrando Com a de vocês Bora Ou fica a critério Fazer uma moda aqui Pra homenagear o lugar Mas canta inteira Aqui não tem letrinha subindo não Subindo não E não acabando né Não Aqui não tem um minuto e vinte não Então bora Bota a marcha Oro no lugar Tenho aqui também Tenho aqui também Os pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Mãe vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu do caminho Café Caipira Aquele abraço Valeu meu Mato Grosso Meu Cuiabá querido Que eu amo Aquele abraço Cada um de vocês Moro num lugar Numa casinha inocente No sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fogão a lenha Tenho no quintal Umas vaquinhas Leiteiro Um burro bom Uma baixada Ribeiro Violão E umas galinhas Tenho no quintal Uns pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Ei, vida boa Oh, 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 oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Foi no caminho do meu sertão Ei, vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sapo caiu na lagoa Foi no caminho do meu sertão Chama, bebê Obrigado, gente Fiquem com Deus Até semana que vem Tchau, tchau Valeu Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O verdadeiramente raiz E Castrilon Autopeças Qualidade original Preço sem igual Tchau 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 Tchau